Sextou! 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 Muito boa noite minha querida esposa Eu acabo de vir do meu analista Onde lá deixei todos os meus complexos Todos os meus conflitos Todos os meus problemas De agora em diante eu sou um novo homem E esse novo homem manda nessa casa, tá? Agora você vai levantar daí Você vai pra cozinha Vai preparar o meu jantar E eu vou jantar Eu vou assistir o meu futebol Quando eu terminar você vai preparar o meu banho Vai me dar uma massagem completa E quando eu terminar, adivinha quem é que vai me vestir e vai me pentear? O homem da funerária é seu cachorro Vem cá, sextou! 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 Sextou!